Um, dois, três, para a minha! Se você não vai, me convido a ir, se você não vai, me convido a ir, se você não vai, me convido a ir, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã, a Bíblia nos ensina que Canaã é a promessa de Deus para o seu povo, uma vida eterna no céu com o nosso Deus, e aí, vamos juntos para Canaã? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, me convido a ir, Se você não vai, me convido a ir, se você não vai, me convido a ir, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã, 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 E aí, vamos juntos para Canaã? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã, 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 cam